Eu posso te dar um conselho? Vai acabar com sua carreira com essa sua rixa com o Julian Luner. Eu estou mandando. Deixe ele em paz. Nos encontraremos nas docas às nove. Senhor Boyle, está pronto para o seu dever cívico? Não gosto de usar escuta, eu não sou rato. Então me explica, o lance é que você é um mafioso e eles obrigam você a usar esse anel. É o seu nível de ganância? Seis quilates. Acha que eu roubei isso? Não roubei, Frank. Subi lutando contra safados e aproveitadores nos piquetes. Eu mereço o que eu tenho. Ah, qual é? Corta o papo furado. Você é um mafioso. Esses estivadores recebem bons salários por minha causa. Os filhos têm sapatos, as esposas bons vestidos. Por que eu não fico com a minha parte? Quer continuar trabalhando para o figurão? Julian Luner? Esquece. Pode tirar isso se pretende pegar. Faça uma coisa, Paulino. Faça a Fiore confirmar o que você alegou em sua declaração das propinas dos armadores. E sairá disso como um homem livre. Não vou colocar o Luna nessa. O Fiore é um animal. Até o Fiore teme Luna. Queremos o Fiore. Iremos apenas até aí. Vamos. Vamos. Acho que devemos queimar a lista, Eddie. É muito perigoso ficar com ela aqui. Que lista é essa, Paulino? Os armadores do qual extorquimos dinheiro? E os policiais que circulam pelas docas. O único dinheiro que tiramos desses caras foi o que recebemos. Eu sei disso, Eddie. Mas eu tenho um milhão de dólares de suborno em dinheiro. Isso não é muito bom. Suborno. Você aceita suborno. Eu estava falando do dinheiro que vem do sangue e do suor dos estivadores que carregam esses navios. É, dinheiro da pensão das viúvas e dos órfãos. Para nossos irmãos, quando se aposentarem. Recebeu dinheiro que não seja em nome do nosso sindicato? Paulino. Eles me obrigaram, Eddie. Pelo amor de Deus, eles iam me jogar na cadeia. Deixe a porta aberta enquanto ele ainda está vivo. Espalhe-se. Acham e voam. Vamos! O que você fez, Frank? Sonny, qual é? Você sabe que eu não matei o cara. É, mas eu não sou da corrigidoria. Esfria a cabeça, Frank. Te vejo amanhã. Fique longe de mim. Se continuar a me caçar, nem Julian Luna te protegerá. Eu vou te abrir e beber o seu sangue. Tira. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL